Espadachins são a classe mais aparente em One Piece. Existem muitos na obra, mas só alguns deles são realmente lendários e realmente merecem ser chamados de espadachins. E hoje no One Piece e Bounty Rush eu resolvi jogar com todos os espadachins lendários do jogo. Eu vou jogar com todos eles e ver qual é o mais forte, quem realmente tem mais habilidade. É isso que a gente vai ver hoje. E salve salve galerinha no canal, quem fala é o Sr. Chaos e sejam bem vindos para mais um vídeo. E estamos aqui com nossos amigos espadachins lendários, galera. Eu vou jogar com todos os espadachins lendários do jogo e ver qual no final das contas é realmente o mais forte. Claro né, se você quiser ver esses orão solando aqui no seu modo achura, vai deixando seu like. Por favor, galera, isso ajuda demais, ajuda o vídeo a engajar. Se vocês não deixarem o like ou comentar, não tem como o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E vídeos assim dão trabalho do caramba para fazer. Então, deixa o seu like, por favor. E se for possível, dá um share aí que também ajuda. Bom, deixou o like, se inscreveu? Antes eu queria dar um recadinho rapidinho para vocês. Daí a gente começa o vídeo, então bora lá. Antes de começar o vídeo, eu queria te mostrar um aplicativo muito bom para séries, filmes e animes. Estou falando da UniTV. Está um aplicativo IPTV que pode ser baixado no seu celular e TV Box. E lá você encontra muito conteúdo, galera. Sério, desde canais de TV, séries, filmes e até animes como o nosso maravilhoso On Piece. Com episódios atualizados toda semana e numa qualidade sensacional. Por lá eu posso assistir minhas séries de qualquer lugar. Eu estou usando e estou gostando demais, galera. E o conteúdo não vai faltar para você. Vou deixar o link da UniTV na descrição e no comentário fixado. Então eu estou esperando o que para começar a usar também. Faça já o download e aproveite. Bom, galera. Por que não começar com o primeiro espadachim lendário aqui, né? Que é o Mihawk, né? O melhor espadachim do mundo. Vamos começar já brabo já. E, mano, ele é muito forte, tá ligado? Então eu já equipei um setzinho nele e ele é muito style, tá ligado? Então a gente vai dar uma jogadinha com ele e ver se ele vai solar na rank. Se ele realmente merece o título de melhor espadachim. Então vamos lá. Estamos aqui com ele, Mihawk, o melhor espadachim do mundo junto com o Vista, mano. Olha só que time. Está na hora de solar alguns nyoncos aí e alguns personagens tipo redes piratas. Vamos olhando e começando aqui. Vamos pegar a bandeira aqui, né? Porque o Mihawk é um cara brabo, estratégico, né? Ele tem que pegar a bandeirinha, né? Ele tem que ficar de boa dele aqui na bandeira dele. Enquanto isso, a galera vai avançando assim como aquele Vista que é outro espadachim da hora, né? Vamos dar um engauche aqui no tesouro? Beleza, dá o engauche. Vamos avançar aqui, né? Vamos avançar aqui porque a gente precisa avançar, né? A gente precisa aqui solar todo mundo. Vou dar um engauche mais uma bandeirinha aqui. Pronto, dado um engauche. Vamos lá, mano. Agora é só ir lá. Tem um jack ali. A gente tem que tomar cuidado. Vou carregar a minha skill aqui que eu vou acertar aquele jack lá. Pei! Ah, mano, derrubaram ele. Aí é complicado, né? Aí não tem como, né? Tome! Nossa, velho! Essa é a força do melhor espadachim, mano. Já acertei aqui, finalizei. E eu tenho que tomar muito cuidado aqui, ó. Tem um redes piratas, mano. Que é outro espadachim aqui. Brabo também. Então a gente tem que tomar cuidado com ele. Eita, mano. Coitado do Vista. Vê se deu um suporte pra ele aqui. Eita, um Luffy aqui, mano. Socorro. Mano, mano. Nossa, conseguimos. Olha só, mano. Segura essa, mano. Que o Mihawk é brabo demais, né? Vou carregar minha skill aqui, mano. Que eu vou carregar minha hoa aqui e lançar com tudo. Tome! Nossa, velho. Caramba, que dia era, hein? E o Lufinho aqui, mano. O Lufinho querendo comprar brinco com o melhor espadachim do mundo. Oxe, mano. Tome. Ah, não, mano. Acertou pelas costas. Chegou o Rayleigh pra ajudar a gente, galera. A gente tá com um time de espadachins aqui, né? Tem até o King aqui, mano. Vamos lá acertar aqui. Minha skill? Ah, não acertei, mano. Caramba. Venha, venha, venha. Venha, Bigmon. Não se acanhe, não. Eu vou carregar minha skill aqui. Pronto. Tome. Foi. Ah, não. Não. Essa não. Ela usou skill de imunidade. Mas agora acerto. Tome. Ah, mano. Caramba. Tome Bigmon. Mihawk contra Bigmon, galera. Mas não vou conseguir ganhar essa aqui. Mano, tô quase faliciano. Ah, não. Não. Nossa, velho. Olha a minha vida, velho. Tome. Valeu, Péras Péras. Tamo junto aí, parceiro. Vou pegar o tesouro aqui na tranquilidade. Enquanto aquele Péras Péras dá conta da Bigmon. Pronto. Agora é só catar o tesouro. Nossa, olha a treta ali, mano. Olha ali, mano. A carne tá vindo pra cima, mano. Boa. Isso aí, time. O Mihawk que era tá solando, hein, galerinha. Tô orgulhoso do nosso espadachinho. Olha aquele Luffy com risquinho de vida. Ah, agora ele já era. Cagamos isso aqui, ó. Ei, mano. Olha só como espadachinho experiente, mano. Regaçou a vida aqui do Luffyzinho. Mas beleza, mano. Ganhamos. Três. Tome. GG, galera. Conseguimos vencer com o melhor espadachinho do mundo. Jogamos muito bem aqui de Mihawk. Então, vamos pro próximo espadachinho lendário da nossa lista. Eu queria trazer o Vista também, né? Porque ele fez um mini duelo ali com o Mihawk, né? Pra bater de frente com o Mihawk e não ser solado igual aos outros, tem que ser alguém muito bom, tá ligado? E o Vista aqui tem esse efeito dele aqui, o que deixa ele num patamar muito brabo, né? Tô duro pra ver o Vista no anime de novo, né? Aparecer, porque ele parece ser um personagem que tem muito potencial. E no joguinho sabemos aqui que, apesar de ser um personagem mais fraco em comparação com os outros espadachins, ele dá pro gasto e consegue vencer várias, tá ligado? Ele é um personagem muito bom. Então, vamos ver os poreres aqui do Vista, né? O espadachinho dos piratas de barba branca. Seguinte, galerinha. Olha o outro time, mano. Vai ser um duelo de monstros isso aqui, mano. Vamos realmente se provar pra ver quem é o melhor espadachinho. Vou pegar o tesouro aqui, mano. Vamos lá. Pronto. Tesouro capturado pelo Vista aqui, né? Olha o Oden ali, mano. É o Oden que eu quero, mano. Esperar ele vir pra cá, mano. Aqui, ó. O Vista é estratégico, né? Ele tem que esperar aqui e tem que tomar muito cuidado. Olha o Cauter. Nossa, mano. Tomou, mano. Tomou o corte do Vista. Isso aí, mano. Vem ao... Ah, não. Não, calma aí, Oden. Calma aí, pô. Vamos lá, vamos lá. Acerta, acerta, acerta. Isso aí, mano. É o Vista. Vista espadachim. Opa, errou, meu filho. Vamos pegar esse tesouro aí, mano. Vamos pegar esse tesouro aí. Não vai dar, não vai dar. Caramba, me deixa em paz, mano. Me deixa em paz, mano. Olha o Cauter. Venha. Tome. Você precisa aprender, mano. Aprender é não mexer com o Vista. Vem, então. Vem, cai aí, Oden. Vem, vem. Vem, mano. Desce aí, parceiro. Desce aí, mano. Quero conversar contigo. Vem, então. Vem. Desceu, então. Ah, não. Chegou um Shanks. Aí complicou, né? Pô, o Vista não consegue dar conta sozinho do serviço, né? Vixe, Maria. Vai, Cauter. Ah, não. A Nath veio. Só que não contou. Tudo bem, galera. Vamos lá. Vamos lá ver aqui o que o nosso amigo Oden está aprontando aqui, mano. Ele vai pegar o tesouro, provavelmente. O que a gente precisa fazer é esperar ele aqui. Vai desviar? Cauter, mano. Tome. Isso aí, mano. Isso aí, Gordy Rogers. Isso aí, mano. Dois paraxins unidos aí jamais serão vencidos, né? Mas aquele outro time realmente está muito bom, mano. Tá, vamos pegar o tesouro aqui? Tá. A gente está perdendo por enquanto. Mas ainda bem que a gente foi ajudado aí pelo mapa. Vamos pegar o tesouro aqui na tranquilidade. Pronto. Tesouro capturado. Agora a gente precisa aqui... Cuidado para a gente não precisar virar a partida, né? Já sei, Galena. Fique olhando. Eu vou lá na D, mano. Acertar quem estava aqui. Ah, mano. Não desceu, velho. Ah, o Zorinho está aqui, mano. Tá. Tome Perfect. Olha o Cauter. Isso aí, Big Mom. Segura aí para nós, mano. Vou pegar o tesouro e vou virar esse time, mano. Guarda o tesouro aí, por favor. Pega aqui. Pronto, mano. É o Vista, mano. É o Vista, mano. Esparachim mais lendário que você já viu. Tem uma carninha ali para nós ainda, mano. Vamos lá pegar aqui. E vamos solar todo mundo aqui, mano. Que eu não quero saber. O Vista está com sangue no Zóio. Pega. Pome. Isso aí, mano. Vista Zorão, será, mano? Olha só. GG, galera. Vista ganhou de novo, mano. A gente conseguiu vencer com o Vista, mano. Vista Solador. Esparachim lendário confirmado. Rayleigh, rei das trevas, galera. Nem queria jogar com ele também, porque ele também é um personagem muito bom. E é o rei das trevas, tá ligado? Braço direito dos piratas. É uma lenda viva aqui. Quis jogar com a forma dele jovem, né? A forma no auge, tá ligado? No auge de poder, dando olé em todo mundo e correndo demais. A gente pode ver as habilidades dele aqui no jogo. E ver se ele realmente merece esse título de braço direito, de rei das trevas. Então vamos dar uma jogadinha com ele também. Bom, galera. Vamos começar aqui de Rayleigh, mano. Vamos lá, mano. Vamos tentar solar com esse Rayleigh aqui. E vamos tentar enfrentar um Shanks, quem sabe, né? Um King também, que é um esparachim. Só que ele não usa esparachim dessa forma, então quem não quis contar ele no vídeo, né? Vamos lá? Vamos ir pra cá? Bem! Já era o King, mano. Esparachim de minha tigela. Esse aí não conta. Pega o tesouro aí. Isso aí. Boa, Caidão. Isso aí, mano. Olha o Shanks ali, mano. Tá brabo. Tamo com três esparachins aí no nosso time. Eu gostei, mano. Aí combinando com a temática, eu fico feliz, né? Pega o tesouro aí. Pega o tesouro. Ah, não dá, mano? Como assim, velho? Não! Não, velho! Caramba, ele veio uma porrada aqui e veio aqui embaixo. Mas vamos pegar aquele aqui de lá, mano. Vou mostrar as habilidades do Rayleigh aqui. Vamos pegar o tesouro aqui? Tome! Tome! Isso aqui é o Rayleigh, mano. Você respeita o rei das trevas. Ele estelotransporta, mano. O Rayleigh é tão rápido que ele estelotransporta. Opa! Opa! Venha, mano. Venha! Eita! Levou um balaço do Bimbekma aqui do nada. Ele vai vir, mano? Vem, então. Ah, não, 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 não! Nossa, velho, socorro! Caramba, ele tá em apuros agora, hein? Pô, não dá pra tankar dois, né? Preciso vazar daqui. Ah, velho. Deixa eu sair daqui, velho. Última chance. Vamos lá. Tome skill. Ah, mano. Eu acertei. Mais levei que eu. Vamos lá correr das trevas de novo, mano. Vamos lá tentar vencer isso aqui. Porque eles vão virar, mano. O que eu tô vendo aqui. Eles vão conseguir virar. Vai ser um pouco complicado. Eita, Yamaha tá aqui do nada. Tome, então. Tome já era, velho. Respeita aqui o rei das trevas. Tá, mano. Tem umas três personagens ali. Eu vou dar que knockpeak em todo mundo. Quero saber. Venha, venha. Ah, não. Não é possível, velho. Caramba. Eita, mano. Pega aí. Pega o tesouro. Pega o tesouro. Isso aí, mano. Respeita aí o mestre, Lufão. Nossa. Ali veio um socaço agora. Isso aqui de novo, mano. Isso aqui de novo. Sai daí. Sai daí, mano. Fazer inventar aí. Ó o king aqui do nada, velho. Nossa. Aí é triste, né? Aí a gente não tanca. Como diz o Ray, né? Eu tô meio enferrujado. Então, vamos lá. Tá, tem um king ali, mano. Tem um king bem aqui. Vamos lançar minha skill? E sai daqui, mano. Sai daqui. Eu vou pegar esse prato de comida e eu vou ter que ficar guardando o tesouro, mano. Até se ele vai dar esse king aqui. Ah, deu perfecto, mano. Ah, não, 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 não. Não. Não, velho. Isso, caramba. Que cagada, mano. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Pega o tesouro. Pega o tesouro. Não. Nossa, velho. Perdemos, mano. Pô, mano. Mano. Deu pra jogar bem, né? Foi uma boa partida, mas não foi pra gente. Mais um espadachim lendário, galerinha. Dessa vez, Trafagor Lau, né? Que é o personagem que também mescla aqui os seus poderes da espada com a kumanomi. Na verdade, ao contrário, né? Ele mescla os seus poderes da kumanomi com a espada. E, bom, ele é um personagem muito divertido de se usar. Tem habilidades muito fortes. E é um espadachim que todo mundo conhece, todo mundo gosta, né? O Lau aqui é brabo demais, né? Com o seu poder aqui da run, ele consegue solar geral. Então, vamos jogar com esse Lau aqui pra ver a força dele. Tá bom, galerinha? Vamos ver como é que estamos aqui. É... Realmente, tem um King ali, mano. Tem um King bem ali. Deixa eu ver o que a gente pode fazer, mano. Dá pra pegar o tesouro aqui. Beleza. Estamos de Lauzer aqui, né? Lauzer teletransporta a bandeira pra longe. E... Beleza. Dá um Ragnife aqui. Tome! Só isso aí, mano. Olha só, mano. Lauzer solando, mano. Conseguimos vencer o King. Tá, ó. Tem esses Shanks aí, mano. Mas vai levar também, vai levar também. Só pra passar pra cá, mano. Vem aqui, mano. Vem aqui. Olha lá, ele vai vir pra cá. Quem vai vir pra cá? Olha os Shanks. Yeeey! Nossa, acertei eles, mas levei, mano. Tá bom, galera. Bom... É... Bom, o que a gente pode fazer? E proteger a C, né? Que a C é muito importante aqui. Olha a galerinha ali, mano. Que vai levar o Ragnife, todo mundo. Mano, é isso aí, mano. Tome me run. Nossa, velho. Olha lá o Solano, mano. Lá o Solano, todo mundo. Aí sim, velho. Venha, 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 venha. Venha, mano. Venha, que o Lau tá solando. Ah, não. Ele veio Stam, mano. Ah, já era. Já era. Já era. Fico feliz que o cara gastou uma skill só pra arrancar um de HP da minha vida. Tá, galera. Lá vamos nós de novo, mano. A gente tem aqui ainda um minuto pra vencer. Pra tentar virar o jogo. Eles estão no Timbuxo, que é muito ruim. Tá. Bom, mas o que a gente pode fazer? Tem que pegar aquele King, não vai dar. Porra. Quebrou aqui. Ah, não, velho. Tá, eu vou salvar o Tim, mano. Sabe por quê? Porque eu vou lá pra Day. Ninguém pensa em lá pra Day. Tá, vamos lá, mano. Vamos lá aqui, devagarinho. Na maciota aqui, sem chamar atenção. Aí a gente pega o tesouro bem aqui, ó. Pronto. Tesourinho capturado. E tem um King bem ali. Tome isso aí, mano. Mano, não posso deixar assim que ganhar a bandeira. Se eu deixar, já era. Tome. Ah, não. Não. Não, levou o Perfect. Caramba, velho. Certa. Nossa, velho. Olha o risco da bandeira, mano. Venha. Nossa, eu dei Perfect. Vamos lá. Pega. Ah, não. Não. Ele vai pegar, velho. Ah, não vai. Ah, não vai. Tome, Radionais. Isso aí pra aprender, mano. Que aqui é o Lau. Lau solo. Supernova que solo todo mundo. Pegar o tesouro e pronto, mano. Não conseguimos vencer de 4 a 1, mano. Foi um ótimo duelo contra o King, mas ele não tancou a gente, né? Porque o Lau é brabo demais, né? Não tem como. Queria jogar com o Brook aqui, por mais que ele não seja tão lendário assim, não seja tão reconhecido. Ele é um espadachim muito bom, né? Entre todos os espadachins aqui do jogo, ele é um dos melhores, né? E ele tem aqui os purezes de gelo e tem essa espada bengala que é bem estilosa e toca guitarra, né? Quem que não quer que um caveirão roqueiro aqui na lista? Vamos jogar com esse maluco aqui e ver se ele realmente é habilidoso na arte da espada. Bom, galera, vamos vir pra cá, né? Vamos vir pra cá aqui e vamos pegar aqui a bandeirinha aqui, mano. Que a gente tá de Brook aqui, Solking, Solador. Vamos tentar vencer, né? Eu não sou muito experiente com o Brook, mas dá pra tentar ganhar, né? Tem uns ouros ali, mano. Acho que a gente não vai tancar aqueles ouros não, mano. Qualquer coisa a gente pula fora. Ele é imunistã, então não adianta nada. Opa! Não conseguiu, mano. Ó, minha skill carregou de novo. Tome! Já vira gelo aí. Fica frio aí, mano. Tá problema aqui embaixo? Eita, mano. Olha a treta aqui, mano. Olha o Kaido aqui do nada, velho. Mano, você quer saber? Eu vou chamar a atenção desse Kaido, mano. Pra ele vir aqui pra trás. Porque daí eu consigo pegar ele e dar stun nele. Fica olhando. Tome, Solking! É isso aí que eu queria, mano. Agora a gente pega o tesouro aqui. Perfeitamente estratégico. Puxa aí, Brook. Puxa aí, puxa aí. Puxa aí na tranquilidade. Ah, não, 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 não. Que safado, velho. Ah, não, mano. Ah, não. Venha, 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 venha. Ah, não, velho. Já era. Mano, minha estratégia tava tão legal, cara. Tá, beleza. Não faz mal. Vamos tentar pegar aqui e virar essa partida. Porque a gente tá perdendo, hein, galera. A gente tá perdendo. Eita, mano. Live a hit kill. Não tinha como sobreviver depois dessa. Mas a gente vai virar essa partida. A gente ainda vai virar isso aqui. E eu não quero saber, mano. A gente tá aqui perdendo de dois. É só vir aqui e editar esse perospero aqui, ó. Ah, caramba. Boa, perospero. Congelou todo mundo. Mano, muito bom, velho. Agora é só a gente pegar o tesouro aqui. E a gente vai ter virado a partida. Olha só que legal. Pronto. Viremos a partida. A partida está a nosso favor. Soro King. Tome o Soro... Ah, não. Não é possível, velho. Caramba, os caras me finalizam tão fácil. Tá, galera. A gente pode ganhar, mano. Vou lá no meio aqui pra proteger a nossa bandeira. E daí a gente pode vencer. Tem um Brooker vindo ali, ó. Ah, não, velho. Eu pensava que conseguiria congelar ele. Mas tudo bem. Dez segundos. Opa. Errou aí, Big Mom. Tome o Soro King. Pronto. Agora ninguém mais aqui vai vir aqui. Eita. Mano, o perospero é tão engraçado, mano. Ele faz essas esculturas bem da hora. Mas vencemos aí. E conseguimos vencer com o Brooker Solador aqui da espada da Bengala. Isso aí, mano. Mais espalachim pra nossa lista. Talvez o Cavendish pode não ser um espalachim tão lendário assim. Ele é de uma geração de supernovas antes da geração do Luffy. Então, eu acho que ele é um personagem muito forte aí no final das contas, né? Ele é de Idras Rosa. A gente conheceu ele no arco de Idras Rosa. E ele tem altas habilidades de esgrima, né? Com esse sabre dele aqui muito brabo. Não sabemos se é uma arma de alto grau. Mas deve ser, né? Então, vamos ver aí o que o cara dos piratas bonitos é capaz de fazer. Tá bom, galera. Uma partida de veras milagrosa aqui, né? Não caiu o personagem apelão, né? Só se caindo aí no meu time. Então, tá bom, né? Tá bom. Vamos pegar o tesouro aqui. Pronto, mano. O Cavendish pega de uma maneira bem estilosa aqui. Lancei a minha skill. Pronto. Vem stun aqui no Viper aqui. E vou solar, mano. Porque aqui o Hakuba sola todo mundo, tá ligado? Hakuba é muito brabo, né? Mas vamos pegar o tesouro aqui, mano. Vamos pegar o tesouro antes que aquele Josu venha mais pra perto de nós. Pronto, mano. Isso aí, Cavendish. Nossa, coitado do Josu, mano. Tá sozinho. Tome. Ah, não, mano. Os caras sacaniam demais, né? Olha o Hakuba carregando. Tome. Tome. Nossa, velho. Esbagacito do mundo. Tá aqui, tá aqui. Um sandizinho. Já era. Coitado dele. Vai acabar já, mano. Aí, ó. 3, 2, 1. Já era, mano. É, essa partida foi rápida, realmente. Partida rápida aí, né? O espadachim... Espadachim bacana, mas a partida foi rápida. Estamos aqui com mais um espadachim lendário, galerinha. Dessa vez um almirante aqui. Pra representar o time dos almirantes, eu queria falar do Fujitora, mano. Que o Fujitora é um brabo também, né? Ele tem a sua espada, utiliza seus poderes mesclando com o Akuma no Mi. E deixa ele poderoso demais, mano. Então, o cara é insano demais. Então, a gente vai testar esse velhinho na prática e ver se ele realmente é um solador e merece ser um almirante. Bom, galera. Estamos com o Fujitora aqui, mano. Vamos ver o que a gente consegue fazer com o Fujitora, né? Vamos pegar o tesouro aqui. Dessa vez, no nosso time, a gente tem o Rayleigh também, outro espadachim. Mas no outro time, a gente tem dois espadachins também. Palmy. Lançar meu skill aqui já, mano? Ah, acertei ninguém, mano. É triste. Lançar meu Meteora aqui, mano. Que aqui a gente consegue invocar o Meteora na base da espada, velho. Agora vai pegar aquele Zouro lá. Boa, é isso aí, mano. Aqui o Fujitora é calculista demais, mano. Tá, olha essa galera aqui, mano. Vai acertar esse Zouro aqui? Toma, desce aí, mano. Caia. Ah, é? Vai vir? Olha só a skill, mano. Toma, é isso aí, velho. Fujitora assolando. Vamos prender todos esses piratinhos aí de minha tigela. Cadê, cadê, cadê ele? Ah, ele tá carregando skill. Vou dar dodge. Opa, erou, amigo. Venha, venha. Eita, mano. Ah, não, velho. Caramba, eu preciso ir lá atrás daquele Zouro, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pega. Aê, dodode. Ah, não, 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 não. Vou chamar o meteoro aqui. Eles podem me finalizar, cara. Mas é o que? Com o meteoro eles vão levar. Ah, me acertou? Tome. Isso aí, mano. Falei, mano. Fujitora é calculista demais. Acertar, jogar a mesquilha aqui, ó. Já, ó. Tome. Isso aí, mano. Caramba, hein. Causei um dono do cão aqui. Pegar a carinha aqui pra nós. Pronto. Agora é só proteger o tesouro. Já tem a ult vindo aqui, mano. Não vai passar, mano. Sai daí, sai daí, mano. Tá o quê? Tá achando que é quem, mano? Tá aquele cunha aqui querendo me tretar comigo, mano. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, mano. Que que manda sou eu, velho. Olha o caidão ali. Vou dar um dodge aqui. Tome. Vou invocar o meteoro. E vou embora. É isso aí, mano. O Fujitora aqui é assim. Ele vem, invoca o meteoro e vem embora. Ah, não acertei ninguém, mano. É triste. Aquele caído fugiu, mano. É por isso que eu acertei. Venha, Hancock. Venha. Ah, não. Sai daí. Esse Hancock aí é complicado, hein. Sai daí, Weipers. Sai daí, mano. Sai daí. Nossa, olha o dano que eles dão, mano. É que o Fujitora é assim, galera. Ele tem muita redução de dano. Então, é muito difícil esses personagens aí finalizarem ele. Olha o que o cara safado, mano. Desouro. Olha, tá carregando skill. Vai levar. Vai levar, mano. Ah, acertei. Ele me acertou, mas acertei ele. Invocar o meteoro e pronto. Já era. Não precisa mais ninguém. Isso aí, vai cometeoro e tchau. Vamos vir pra casa e ajudar aqui. Vai pegar ele, pegar ele, pegar ele. Quase, mano. Quase que eles pegam o tesouro. A gente tem que tomar cuidado com isso, hein. Beleza, mano. Isso aí, isso aí, mano. Vamos... O Fujitora vai levar de letra essa. Toma skill 1 pra finalizar. E 7 mil pontos, cara. Me impressionei com o Fujitora. Joguei demais aí com o ceguinho. Então, brabo demais. O espadachim lendário da vez é Kuzuki Oden, galerinha. Eu sei que tem muitos espadachins aí na terra de Wano, mas destacar dois, né. Que é o Oden e o próximo que a gente vai falar. Então, o Oden aqui é um samurai muito lendário, né. Conhecido por todo a Wano e realmente é muito forte. Já participou dos piratas do Barba Branca. Já foi da tripulação do próprio Roger, o rei dos piratas. Então, o Oden é brabo demais. E vamos ver suas habilidades na prática, né. Vamos ver como é que esse Oden aí utiliza de seu estilo pra derrotar seus inimigos. Vamos lá de Oden, vamos lá de Oden, galerinha. Deixou o like já no vídeo, mano? Você tem que deixar o like, pô. Tem que deixar o like pra mim ficar feliz. Porque não é fácil conseguir todas essas plays aqui. Tá, vamos vir pra cá, mano. Vamos vir pra cá que tem uns ouro ali. E um Akaino. Nossa, quase que pulei pra skill. Que cagada. Ah, não, velho. Pô, mas que chatice. Boa, Big Mom. É isso aí, mano. Quem pega esse tesouro sou eu. Sai daqui, mano. Sai daqui. Boa. Venha, venha. Ah, não. Não é possível que... Ah, não, não, não. Não. Ah, mano. O cara me acertou de longe ainda. Não é possível isso. Oden, tem que tacar mais aí, mano. Tá, vamos lá pra lá, mano. Usa minha skill. Orra, Oden. Aí complica, né? Tá, vamos lá de novo, mano. Vamos lá de novo. Vamos vir pra cá na tranquilidade. Esquece aquele shank. Vamos só vir pra cá. Tome. Isso aí, mano. Consegui procurar. Olha só, mano. Só apertei skill 2 e já vou mirado no Akaino, mano. Tá, a gente tem que guardar aqui. Tem que tomar cuidado que isso é caindo aqui, mano. Sai daqui, sai daqui. Vai embora, vai embora. Sai daí, mano. Sai daí. Boa. Desvia. Ah, mas acertou uns hits ainda. Boa, Big Mom. Protege aí, mano. Enquanto eu pego essas carninhas maravilhosas aqui. Tome. Ah, errei. Não é possível. Ah, já era. Não. Mano, dois shanks eu não vou conseguir tancar, mano. Preciso de ajuda. Ah, mano. Acertei ali no Perfect. Tá, beleza. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tá, vamos vir pra cá. Taca o Ray ali já. Tome. Isso aí, mano. Vou os dois pra longe. Eu vou pegar o tesouro na tranquilidade aqui que vai dar tempo. Ah, não é possível, cara. Mesmo sendo positivo não adianta, cara. Os caras pegam bem na hora. Tome o Ray. Agora é só pegar o tesouro aqui. Errei. Se lascou, mano. Posso falecer agora, mas você se lascou. Tá, é só guardar o tesouro agora que é GG, mano. A gente precisa guardar o tesouro. Tá, uma galera vindo aqui, mano. Será que dá pra gente pegar esse tesouro? Eu acho que é impossível. Ai, é impossível. Caramba, joguei muito mal de Odin nessa, hein. Mas beleza. Acertar aquele shanks aqui e fazer a nossa vingança. Ah, errei, mano. Caramba. Pronto, já era, mano. GG, mano. Nossa, joguemos muito mal de Odin. Mas tudo bem, né. É um esparachim lendário, então tá contando. Então aqui o Odin solou demais também, né. O cara é brabo, né. Só eu que jogo mal com ele mesmo. O Rei dos Piratas, obviamente, não pode faltar na lista, né. O Goldyroja aqui é um personagem muito bom. Muito brabo de ser usado e muito forte, galerinha. Então é um personagem que realmente é digno desse título. E quando ele chegou no jogo, chegou amassando. Então a gente vai ver como é que ele está hoje em dia, né. Se realmente é um dos melhores aí na arte da espada. E consegue solar qualquer esparachim que entrar no caminho dele. Então vamos lá. Bom, com o Rei dos Piratas a história vai ser diferente, galerinha. A gente vai solar com eles, mano. Vou vir pra cá já? Não, não. Vou dar uma recuada, mano. Se não, todo mundo vai se lascar à toa. Pegar esse tesouro aí, né. Que pertence só ao Rei dos Piratas e apenas isso. E quem está chegando, mano? Quem está chegando? Ah, tá, mano. Caramba. Sai daí, Rayleigh. Ah, vai levar. Tome. Pra aprender. Você tem que aprender a ser imediato que se comporta. Tome. Pronto. Tá, tem um Lufzinho ali, mano. Acho que esse ali não dura muito tempo, não. Entendo que ela é tela e fugiu. Pega o tesouro aí. Au! Caramba. Esse K2Z é muito brabo, mano. Tá, ali o Luf já era. Eu vou ficar aqui em cima, mano. Aquele Roger vai vir aqui pra cima. Tome o camisão aí. Ah, não. Errei. Foi mal, Oden. Foi mal. Vou acertar ele aqui. Pronto. Agora foge, Oden. Foge, foge. Eita, mano. Caramba. Esse tesouro aqui do nada, mano. Me enviei ele. A gente tem que tomar cuidado com o Roger agora com esse tesouro aí. Venha mais, Oden. Venha mais. Aqui temos o Z. Vai levar. Tome. E o Lufzinho tá vindo pra cá, mano. Ele mirou pra cá, mano. Isso aqui é uma mira automática, mirou no outro carinho. Tá o Rayle aqui, mano. Sai daí. Ah, não. Uh, consegui desviar. Ah, vai levar então. Ah, não. O que que é isso, velho? Caramba. Três contra um aí. Complica, né? Aí não tem como fazer muita coisa. Ficar o Mussari neles. Skill 2. Tome. Já era o Luf. Vou apertar os outros aqui. Já era os outros também. Aqui é o rei dos piratas, mano. Você tem que respeitar. Tome. Isso aí pra prender. Pegar aqui, ó, meu saque, né? E tomar cuidado com esse outro Rogério que tá vindo com tudo, né? Minhas skills não estão carregados. Eles estão no team boost. Então, eu tô completamente na desvantagem. Vamos pular pra cá já? Ah, mano. Não é possível. Eles vão pegar o tesouro, mano. Sai daí, Z. Sai daí. Opa. Desviei. Mano, muito bom desviar dos rios, mano. Ele se sente satisfatório, mano, que você desviou desse knockback chato dele aqui. Sai daí, Zorão. Sai daí, Zorão. Olha aqui esse Luffy, mano. Caramba. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Sai. Sai. Ah, mano. Caramba, mano. Incrível como os caras me dão hit kill quando acerta, né? Quando eu acerto eles, eles não dão. Ah, beleza. Vai acabar mesmo, então. Eu vou ficar com o Roger aqui só pra dar a tela final bonita. E é isso, mano. Vencemos aí com o Redes Piratas, mano. Redes Piratas solou demais, mano. GG demais, mano. Olha esse time, mano. Só Piratas Roger. Ou quase. O lendário espadachim mais antigo aí de One Piece, Ryuma, galerinha. Ryuma é um espadachim lendário que conseguiu cortar a cabeça de um dragão. E foi um dos poucos samurais que conseguiram esse feito. Também é reconhecido aí como o deus da espada, né? Muito merecido esse título. E ele tem a Shuzui, né? Que é uma espada muito braba aí que ele deu pro Zorão mais tarde. E o Zoro devolveu aí pro túmulo do Ryuma. Porque tem que respeitar o véio, né? Tem que respeitar esse zumbi aqui. Vou tentar jogar com ele, né? Não prometo vencer a partida. Mas vamos tentar. Bom, galera. Vamos lá, mano. Vamos lá com o Samurai Lendário, mano. A gente tá com o Ryuma. E como eu falei, não prometo ganhar aqui, mano. Ganhar de Ryuma, cara. É uma conquista, tá ligado? Mas vamos lá. Tem que tomar cuidado. Tem um Kaido ali. Tem um King aqui, bem aqui. Opa! Desviei, meu amigo. Vai levar, vai levar. Olha a espetada. Xiii, mano. Caramba, mano. Solamos de Ryuma. Vem, vem, vem. Tome! Olha só, mano. Mano, Ryuma solando aqui os Pterodáptilos. Buguei minha voz agora. Pronto, já era. É isso aí, mano. Ryuma, deus da espada. Carninha aqui dando sopa. Só pegar porque sim. Vamos caçar mais, mano. Olha o King ali, mano. Olha o King. Ele vai vir pra cá, velho. Vem, então. Venha. Venha, mano. Venha. Você acha que pode comigo? Opa! Tome, então. Tome! Isso aí, mano. Que respeita o Ryuma, mano. Respeita aqui o Lorde. Samurai mais brabo de um ano, mano. Não tem outro. Venha, mano. Venha. Não tenha medo. Não tenha medo. Ah, é? Não conseguiu pegar? Venha. Olha só, mano. Olha o corte slash aqui. Super rápido. Tá, vai fugir? Não vai fugir, não, mano. Ah, fugiu, velho. Caramba. Ah, mano. Caramba, mano. O cara fica esperando dar coral nesse kill, mano. O cara com medo de enfrentar um Ryuma. O que a gente pode fazer aqui, mano? A gente tá perdendo. Mas vamos lá tentar solar de Ryuma, mano. Quanto que ele perdeu os peros peros da conta ali do Kid? Vamos acertar ele aqui. Olha só, mano. Caramba, velho. Quanta vida eu tirei do Kid, mano. Quase dei hit kill nele. Ah, isso aí. Boa, peros peros. Vamos pegar o tesouro aqui. Tem Kingly King ali. Não acima isso aqui. Ah, não, velho. Caramba. Pega o tesouro. Não, velho. Eu sozinho aqui, velho. Pega, 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 pega. Ah, mano. Sai daí. Ah, vou jogar de Rogério aqui. Só porque tá quase acabando. E não vai dar tempo aqui de jogar com Ryuma de novo. Calma, como está ali. Pronto. Já adianta aqui a morte dele. Olha o pratinho de carne aqui, mano. Coisa boa. Sai daí, mano. Sai daí. É, galera. Acho que vamos de base, hein. Vamos perder essa. Não tem como. Vou killar o chato, hein. Vai levar também. Ah, não deu pra dar essa salapada nele. Perdemos, mano. Perdemos de uma. Mas também, né. Era quase impossível vencer essa. Bom, galera. Agora temos o Shanks, né. O Shanks do filme Red. Eu queria colocar, jogar com ele. Porque ele é o melhor, né. O melhor Shanks. Então é o melhor na arte da Esgrima aqui. E aí ele tem habilidades muito Trolls, tá ligado. Ele é um esparachim muito habilidoso. Tem habilidades que arrancam muita vida. E realmente, bater de frente com o Mihawk não é fácil. Não é pouco feito, não. O Ruivão amassa aí na arte da espada. Shanks versus dois ordens, né. Shanks e Rayle aqui. Bom, a gente vai começar aqui vindo pelo canto, né. Vamos tentar vencer aqui de boa. Beleza, né. Tem um Shanks bem ali, mano. Já vai levar. Ixi, mano. Carregou esse aqui. Ah, mano. Sai daí, mano. Ah, não é possível que ele dê Perfect Dodge, mano. Tá, vamos pegar o tesouro aqui. Vamos pegar o tesouro. Esquece. Pega o tesouro. Deixa o Klyshanks. Depois ele volta. Tá a Big Mom vindo aqui, mano. Vou tentar fazer ela usar o poder. Não, não usou. Mas tem Klyshanks lá, mano. Vou usar minha skill aqui, ó. Ei, mano. Tome. Venha, venha, venha. Venha, Odin. Opa. Desviei, meu amigo. Venha, venha. Tome, tome, tome. Ah, mano. Quase foi finalizado. Tá fugindo, né. Não vai fugir, não. Mano, não vai fugir, mano. Esqueça. Claro que ele tinha que estar chato, hein. Tome. Isso aí, mano. Já era. Parou de incomodar. Vou botar aqui esse Bimbek, mas já era. E beleza. Vamos pegar o tesouro aqui e ficar tranquilaço. É. Esquece o que eu disse. Acertar quem tiver que acertar. Tome. Já acertei aqui. Nossa, olha o boost deles, mano. Quatro boost. Tome, então. Tem que tomar com muito cuidado, hein. Galera, olha só, mano. Tem um Roger ali. Ah, sai daí. Sai daí. Nossa, me salvaram. Me deram que no Akebeck me salvaram, velho. Isso aí. Venha, venha, mano. Não corra. Não corra, mano. Não forre. Ele vai dar camuçaria muito provavelmente. Tem que tomar muito cuidado, porque tem dois Roger aqui. Ah, Deodóia. Tome, então, mano. Deodóia se lascou. Olha aquele Roger chegando pra cá, hein, galera. Bem tranquilinho. Você acha que eu não tô vendo, mano? Você acha que eu não tô vendo? Tome. Olha só quanto dano, hein, galera. Shanks é brabo, mano. Shanks é brabo. Esqueça, mano. Um dos melhores espadachinhos lendários aí do mundo. Tá carregando esse kill aqui. Cortar esse lufo aí. Vai levar de novo. Pronto. Olha só. Trinta mil de dano. Caramba, hein. Shanks tá causando muito dano, hein. Zero. Ganhamos. Ganhamos, mano. Deu uma travadinha de internet aqui, mas é irrelevante. Shanks solou demais, mano. Acho que é um dos melhores espadachinhos que temos aqui na lista. Pra terminar, o Zorão, né, que é o futuro aí, melhor espadachinho do mundo, né, vai ganhar o Mihawk uma hora ou outro. Todo mundo sabe que ele vai, né. Então, o Zorão aqui de Onigashima é a forma mais forte dele nesse jogo. E ele tá pronto pra solar qualquer um que caiu aí na frente dele, né. Principalmente os Yonkuls, né. Os Yonkuls correm dele porque ele é solador de Yonkuls, né. Vai acompanhar o Luffy aí nessa jornada aí de se tornar o Rei dos Piratas, vindo a se tornar um dos melhores, né. Então, vamos testar essa força toda dele e ver se isso é verdade. Então, bora lá. E pra terminar ele, né, não precisa ser outro. Zorão. E, bom, né, vamos começar com o solador aqui, né. Se você tá vendo o vídeo a essa altura, muito obrigado aí por tá acompanhando até agora, mano. Realmente foi cansativa essa viagem, né. Mas vamos pegar o tesouro aqui e tem que tomar muito cuidado, mano. Tem aqui um perospero que já congelou o Akai no coitado, mano. Olha a posição do cara, mano. Tome isso aí pra prender. Ah, não. Sai daí. Não, velho. Não. Caramba. Minha vida foi arrancada de mim, mano. Ah, já lançou isso aqui aqui. Pronto. Já equiparam um pouco de vida. Vou recuar agora. Tem que recuar, mano. Vou atrás daquele zourinho ali, mano. Vai. Tome aqui o poder da Ema, mano. Olha o zoro. Sai daí. Ixi, mano. Carregou aqui. Ah, me acertou uns hits. Quase, mano. Quase. Olha minha vida, mano. Ah, vai. Já era. Venha, venha, venha. Venha, mano. Não tenho medo de estar com pouca vida, não. Ah. É, devia ter medo, mano. Acertar aqui esse kaido. Pronto. A gente é caçador de kaido, mano. Isso aí. Sai daí. Mano, muito bom aqui o Odin Sala finalizar o perospero. É isso aí. Nós estamos levando muito tranquilos aqui, hein. Acho que vamos ganhar fácil com o zourão, hein. Olha o Shanks ali, mano, que eu vou acertar todo mundo aqui no Nigiri. Já era. Pronto. Acertei aqui. Já joguei pra longe. Ixi, Maria. Eu sozinho contra três aqui. Contra dois. Contra três mesmo. Venha, venha, venha. Ah, não, 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 não. Não vem tanto assim, não, mano. Kagame skill. Já soltar aqui por esse Barba Branca não soltar a skill dele e me finalizar. Ah, não. Não é possível, velho. Preciso fugir. Acertar aqui. Some daqui. Agora tem que fugir. Agora tem que fugir, mano. Ixi, mano. Vou acertar aqui esse Barba Branca. Acho que dá pra finalizar ele. Sai daí, mano. Sai daí. Doze mil de dano. Caramba, hein. Ah, vai vir de novo? Eu dou, mano. Não vai me acertar dessa vez, não. Venha, Luffy. Venha, venha. Não tenha medo. Ah, eu vou até você, então. Ah, não é possível, cara. O cara caiu em cima de um prato, mano. Pra acabar mesmo. É, vai acabar. Vai acabar, galera. Quem que tá na C, mano? Vamos pegar a C. Brow Perfect aqui. Ah, não. Não funcionou muito bem, né? Mas tudo bem. Vencemos de Zorão. O Solador aqui solou, mano. Acho que os deles são muito legais de usar, mano. E é isso, né? Soladores e Esparachins. Nosso último. Com o nosso último Esparachim lendário. Bom, galera. Finalmente aí jogamos com todos os Esparachins. Não foi fácil. Demorou muito pra fazer esse vídeo. Muito mesmo. Então aqui eu acho que os melhores eu posso ranquear pra vocês. Pra mim, o Zoro vai ficar top 1. Ele é o personagem mais atualizado. Esparachim mais lendário aqui. Fica com o prêmio de primeirão. Sabemos que o Shanks é mais forte que o Zoro no anime. Mas em questão de esgrima, tá ligado? Que em Arte da Espada, aqui no jogo, eu achei o Zoro bem mais da hora, né? Bem mais dinâmico. O Shanks aqui é bem na base do Haki. Mesmo na base da Força Bruta. Consegue fazer tudo. Assim como o Rei dos Piratas também, né? É um ótimo Esparachim. Mas aqui é mais Força Bruta do que Arte da Espada. Então, eu quis colocar o Zorão. Deixar esses dois aqui com o segundo lugar ao mesmo tempo. Porque eles também são brabas aqui no jogo, né? Não tem como deixar mais pra baixo. Mas é isso. E bom, galerinha. Se você gostou do vídeo, vai deixando seu like. Por favor, ajude demais. É muito importante. Tem que deixar o like no canal aí. E se você viu até aqui, muito obrigado, mano. Muito obrigado aí por não pular o vídeo. Isso também ajuda demais aí o vídeo ser compartilhado. Então, muito obrigado. E também, eu quero ouvir seu comentário, né? Qual o melhor Esparachim pra você? Qual é o seu Esparachim favorito aí na obra de One Piece? Você pode estar comentando aí seu top 3 Esparachins da obra. Comenta aí que eu vou ler todos os comentários. Vou dar caldaçãozinha em todos, viu? Também entra no link aí na descrição aí, no comentário fixado. Pra baixar o aplicativo UniTV. Aplicativo de filmes e séries e animes aí. Você pode ver qualquer coisa. Isso é muito legal. Passa o download aí que você vai gostar. E vai me ajudar demais também, né? Mas é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Falou! E até a próxima.